É, meu amigo, se prepara que hoje a gente vai falar sobre aquele assunto que tem muita gente que fica Ah, vou falar sobre isso. Vamos, vamos falar sobre sexo. Isso mesmo, sexo, meu amigo. E é um assunto que já tá presente aí nos filmes há décadas e décadas. A gente tem muito filme que aborda esse tema e é um tema super natural, super gostoso. Que delícia, cara. Porra, que delícia. Com exceção de algumas coisas, é claro, sexo geralmente rende bons assuntos. E hoje a gente vai falar sobre 10 filmes que contém cenas de sexo bastante polêmicas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult. Gente, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canalzinho, se inscreva. Vem aqui, é fácil, rápido e de graça. Deixa o seu like nesse vídeo pra ajudar o nosso trabalho a crescer. Vamos chegar aos 10 mil inscritos muito em breve, então ajuda a gente. E hoje a gente vai falar aí sobre sexo. Antes de mais nada, se você não tem 18 anos ainda, eu não recomendo duas coisas. Uma, não assiste esse vídeo porque a gente vai falar de algumas coisas um pouco delicadas. Então eu não aconselho você assistir e também não assistir a nenhum dos filmes que eu vou falar nessa lista. Que afinal, todos eles são pra maiores de 18 anos. E o primeiro deles, talvez, seja o mais ou um dos mais polêmicos dessa lista. Tô falando do filme de 2002, dirigido pelo Gaspar Noa, chamado Irreversível, com a Mônica Bellucci. É um filme extremamente polêmico. Quem já assistiu esse filme sabe do que eu tô falando. E é um filme que não necessariamente tem uma cena de sexo polêmica. Infelizmente, né, é um caso que acontece muito na nossa sociedade. É mais uma cena de estupro mesmo. E é uma cena pesadíssima, fortíssima, que acontece em um plano sequência de cerca de 10 minutos de duração. A personagem da Mônica Bellucci é estuprada por um cara num beco lá, isolado. E a cena é muito forte, é muito bem interpretada. Causou um alvoroço lá no ano de 2002. Com certeza tinha que estar nessa lista, porque quando a gente fala de sexo e polêmica, infelizmente vem essa cena aí na nossa cabeça. A segunda cena da nossa lista tá no filme A Última Ceia de 2001, que a gente tem a Halle Berry e o Billy Bob Thornton. E a Halle Berry ganhou um Oscar de melhor atriz por esse filme aqui. E muita gente fala que ela ganhou esse Oscar. Claro, a interpretação dela é muito boa no filme, mas a cena de sexo intensa que tem nesse filme ajudou ela a ganhar esse Oscar. É o que muita gente diz. É uma cena aí de mais ou menos uns 3 minutos ou mais, em que ela e o Billy Bob Thornton, os personagens, se entregam, né. E ela ali, que é uma mulher sofrida, né, que perdeu o marido, que tem que criar um filho obeso. E eles se envolvem ali em uma cena que marcou a época, que é bastante polêmica e que não podia ditar nessa lista aqui. O terceiro da nossa lista é um filme francês, e que você muito provavelmente já ouviu falar. Eu tô falando de Azul é a Cor Mais Quente, de 2013. E é um filme aí que trata do assunto da homossexualidade, né. Duas garotas se envolvem, duas garotas jovens se envolvem. E aqui a gente tem uma das cenas mais emblemáticas de sexo dos últimos aí 5, 6 anos, pelo menos. É uma cena em que as duas se envolvem sexualmente. É uma cena bastante forte, né. Muita gente falou, será que precisava ter essa cena no filme? Mas, na minha opinião, sim. Eu acho que a cena intensificou a relação entre aquelas duas personagens, o amor das duas, né. E é uma cena bem pesadinha, uma cena ali que tem pelo menos uns 3, 4 minutos de sexo. E que vale a pena assistir. O filme é muito bom, e a cena também é muito bem dirigida. O quarto da nossa lista é um filme bem conhecido aqui dos brasileiros, pela tamanha polêmica que ele causa até hoje. É um filme nacional, obviamente, de 1982, chamado Amor, Estranho Amor. E tem muita gente conhecida no elenco. A gente tem Vera Fischer, Tassi Zumeira e a Xuxa Meneghel. A Xuxa. E é justamente com ela, né, que tem essa cena, essa polêmica toda. Inclusive, tem um monte de gente que fala que ela mandou queimar, e um monte de exemplares do filme. Porque ela, nessa época, em 82, ela tinha ali os seus 19 anos, algo do tipo. E ela contracenou com um garoto de 12 anos, uma cena de sexo, uma cena quente, uma cena que é discutida até hoje por, né, ter essa diferença de idade, né. Uma coisa ali meio que... Tem muita gente que fala que tem aí muito a ver com pedofilia, né. Mas é claro que a gente tá se referindo a um filme, mas é um filme que eu não pude deixar de fora dessa. O quinto da nossa lista também é, com certeza, um dos mais polêmicos dela. Eu tô falando do filme The Brown Bunny, de 2003, dirigido por Vincent Gallo. E é um filme independente, né, um filme meio indie da época. E que causou um estardalhaço em Cannes, né, muito crítico. Martirizou o filme simplesmente porque a última cena, uma das últimas cenas ali do filme, é de uma atriz, a atriz protagonista do filme, junto com o protagonista do filme, que é o Vincent Gallo, que também dirigiu e produziu o filme, né. Ela faz sexo oral de verdade no protagonista, de verdade, não é encenação. Em entrevista, eles depois afirmaram isso. É uma cena bem forte, bem gráfica. E que, inclusive, pra essa atriz, depois que tinha sido indicada ao Oscar já na época, ela demorou bastante a arrumar outros trabalhos em filmes, em séries, né. Justamente por causa dessa cena. É uma cena bem forte. Então, se você não tá afim de ver essas coisas, é melhor passar longe. O sexto da nossa lista é um filme conhecidíssimo de muita gente. Eu tô falando de O Segredo, de Brokeback Mountain, de 2005, dirigido por Ang Lee, que tem no elenco nomes conhecidíssimos como Jake Gyllenhaal e o nosso conhecidíssimo Heath Ledger, falecido, que fez O Coringa, de O Cavaleiro das Trevas. E é um filme que gerou um estardalhaço, né, porque tem aí o envolvimento de dois cowboys homossexuais. Um envolvimento bem diferenciado, né, porque até então os personagens eram héteros, digamos assim, né, entre aspas. E depois que eles vão trabalhar juntos, eles acabam se revelando homossexuais. E a primeira cena de sexo deles é numa barraquinha. Se você viu o filme, você tá se lembrando. É uma cena que não tem nudez, mas é uma cena muito forte pelo aspecto de impactar um telespectador que talvez não estivesse preparado com aquilo, né. Afinal, você... Eu não sei se esse foi o primeiro filme que teve o sexo entre dois homens, mas, com certeza, quase ninguém tava esperando isso e foi algo que marcou muito e ainda marca. O sétimo filme da nossa lista é um clássico referente a esse gênero meio sexual. Tô falando de O Último Tango, em Paris, de 1972, que tem aí no elenco o grandiosíssimo Malombrando. O filme em si tem várias cenas sensuais de sexo, mas tem uma cena emblemática, digamos assim, que é a tal famosa cena da manteiga em que o protagonista do Malombrando, né, ele pega um pouco de manteiga pra lubrificar ali na hora do sexo. E essa cena vai muito além porque reza a lenda aí que o Malombrando realmente se excedeu nessa cena, que ele realmente quase que estuprou a atriz ali na hora, né. Você pode dizer que foi um estupro também. Eu não sei até onde essa história é verdade, eu não pesquisei tão a fundo assim pra saber, mas julgando pelo caráter do Malombrando, a gente sabe que o Malombrando foi um ator excepcional, ganhou aí vários Oscars, né, o trabalho dele era impecável, mas na vida real ele era bem babaca. Então, infelizmente, se isso aconteceu, foi algo muito terrível, mas é um filme, na verdade, que não podia estar de fora dessa lista. O oitavo da nossa lista é um filme de 1986, chamado Nove Semanas e Meia de Amor. É um filme que entra nessa lista não por ele ser polêmico, né, mas porque muita gente na época foi assistir o filme no cinema achando que era mais um romance, digamos assim, e acabaram muito surpreendidos porque o filme tem várias cenas de sexo, cenas de nudez, né, e tem uma cena em específico que o personagem do Mickey Rook, né, na época o cara era bonitão, hoje ele tá esse monstro aí, mas beleza, e a personagem da Kim Bessiger, eles têm relação sexual em uma escada, tá chovendo ali e rola, rala e rola, rala tchaca na murchaca ali na hora, e foi uma cena que ficou emblemática até hoje, o filme todo, né, bem emblemático, e não podia estar de fora dessa. O nono da nossa lista é um clássico em termos de erotismo, eu tô falando de O Império dos Sentidos, de 1976, um filme japonês, e que se você tá habituado a esse gênero, com certeza você já ouviu falar, ou já assistiu esse filme, e é um filme que deixa 50 tons de cinza e filmes desse gênero no chinelo, afinal, se você tá perguntando cadê 50 tons de cinza, né, tá muito longe dessa lista, porque além do filme ser ruim, é bem fraquinho nessa questão, mas beleza, tudo bem, esse filme aqui conta a história de uma mulher que ela acaba se apaixonando pelo patrão dela, e eles têm uma relação cada vez mais forte, cada vez até mais perigosa, e aí a gente tem sexo no filme todo, e coisas aí, objetos sendo colocados em determinados orifícios, e coisas muito piores, e é um filme que tinha que estar aqui. O último da nossa lista, na verdade, não deve ser nenhuma surpresa pra vocês, eu tô falando de Ninfomaníaca, do ano de 2013, dirigido pelo controverso Las Von Trier, eu até tentei deixar esse filme de fora, mas não tem jeito, o filme trata de sexo como a temática principal dele, a gente, afinal, acompanha uma ninfomaníaca, o filme é dividido, na verdade, em duas partes, e é a história de vida dela, e tem várias cenas de sexo aí, tem gente que fala, nossa, mas não tem muitas cenas de sexo, por padrão de Hollywood, digamos assim, por padrão dos filmes que a gente vê no cinema, tem bastante cenas de sexo sim, e tem uma cena em específico, que a personagem da Charlotte Ransborn, ela se envolve com dois africanos, né, dois africanos, e, meu irmão, é uma cena bem pesada, bem gráfica, e que com certeza deixou muita gente espantada na hora. Então é isso, galera, essas são dez cenas bem picantes e bem polêmicas do cinema, se você já assistiu algumas delas, deixa aqui no comentário, né, o que você acha delas, se eu deixei de falar algum filme que você também viu, que se encaixa muito nesse tema, deixa aqui que eu vou responder com o maior prazer, e eu vou ficando por aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like pra ajudar a gente, a gente se vê em um próximo vídeo, um grande abraço, e até mais.